Anda mil e troca, tá errado? Rapaziada, nesse vídeo nós vamos falar sobre óleo de motor para motos. É um assunto um pouco polêmico, é um assunto que sempre que eu faço algum conteúdo no Instagram, dá bastante comentário, bastante discussão e eu resolvi trazer um vídeo um pouco mais completo aqui para vocês do YouTube. Anda mil e troca, esse é o assunto, deixa aquele comentário, escreva no nosso canal ao decorrer do vídeo, e se alguma coisa fizer sentido para você, deixa registrado nos comentários, porque isso é importante, principalmente para mim, que faço ali os conteúdos, por mais que eu não tenha o tempo de responder os comentários, a correria aqui da oficina é uma loucura, eu não sou um youtuber, eu não sou um criador de conteúdo, essa não é a minha função principal, então é difícil para mim estar respondendo todo mundo, mas eu olho sim os comentários, eu verifico, eu sempre trago conteúdo em cima dos comentários de vocês, a gente está ali sempre interagindo nos comentários, por mais que eu não responda, vocês podem ter certeza que ele é muito importante para mim, demorou pessoal? Anda mil e troca, vamos lá pessoal, existe um costume de trocar óleo a cada mil km, esse costume ele vem lá de trás, e dentro desse costume, qual que é o padrão? O padrão é andar mil km, encostar na oficina e fazer a troca do óleo, andar mais mil km, nesse período não verificar nível, não é muito comum o pessoal que verifica o nível nesse período, se tem alguém que verifica ali, é muito aleatoriamente, vai na oficina e troca o óleo. Então, eu como mecânico, independente de ser preparador, como mecânico, que antes de ser preparador eu sou mecânico, eu percebo que de 10 motos que entra para poder fazer o motor na oficina por um defeito, 9 é porque faltou óleo, 9 entra na oficina porque faltou óleo por algum motivo, tá certo? Então, a maioria dos problemas de motor se resume em baixo nível de óleo, superaquecimento, dilatação de pistão. Essa aí é a raiz, tá certo? E eu sou uma pessoa que eu tenho trazido aí para vocês, que eu sou, entre aspas, contra o anda mil e troca. E eu quero me explicar esse vídeo, eu quero passar ao meu lado, eu quero passar ali também um sistema que ele é muito seguro para quem usa aí suas motos e para quem quer fazer, para quem quer cuidar da forma correta, tá certo? Então, vamos lá. É certo anda mil e trocar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você anda mil e troca de óleo fechado, está errado. Primeira questão. Se você anda mil verificando o nível diariamente, assim como diz o manual de serviço, e completando toda vez que for necessário e troca a cada mil km, na maioria das motos você vai estar tendo um cuidado extra. Você vai estar tendo um cuidado extremo. Você vai estar fazendo uma troca de óleo com uma margem de segurança, assim, ó, extrema, tá certo? Você vai estar tirando um óleo, entre aspas, bom. Um óleo que poderia rodar mais na maioria das motos, tá? Se você cura dessa forma. Então, o anda mil e trocar, ele pode representar uma falta de cuidado ou ele pode representar um cuidado extremo. Da onde que vem o anda mil e troca, pessoal? Vem da galera das antigas, né? Quando a tecnologia dos óleos era inferior, né, na época das estradas, das 99, a recomendação de troca do manual de serviço era a cada 1.500 km, tá certo? Então, anda mil e 500 km e troca. O manual recomendava dessa forma, verificando o nível todos os dias e completando se necessário. Eu já vou falar sobre essa questão do verificar e do completar óleo. E aí, com 1.500 km, o pessoal, cara, ao invés de ficar vendo o nível de óleo, anda mil, abrevia um pouco essa troca e já era, né? Antigamente o anel era grosso, né? Os motores tinham menos tecnologia, né? As fábricas tinham menos compromisso com a emissão de poluentes, com uma série de normas ali, né, que existe. Então, os motores, eles tinham uma eficiência mais baixa do que os motores modernos, que os motores de hoje, tá? Então, para aqueles motores que a recomendação era 1.500 km, andar mil e que abaixava moderadamente, não abaixava tanto óleo, tá? Para aqueles motores, o andar mil e troca, ele era errado, mas ele era bem funcional. Quando começou a vir as Titan 150, começou a ter mais problema de grudar o motor. Para cada queda das antigas aí, galera, acho que acompanhou, não foi só eu que acompanhei essa sequência, né? Começou a ter mais problema, por quê? Porque a mentalidade ficou a mesma, tá certo? A mentalidade continuou doando a mil e troca, sem verificar nível de óleo. Porém, a 150 é um motor que, dependendo da severidade do uso, ela vai abaixar óleo mesmo, o motor também perfeito está duro. Na verdade, qualquer motor pode abaixar óleo mesmo estando em perfeito estado, tá? Eu sempre uso o exemplo, né? Eu comprei um carro zero recentemente, uma Tracker, na Chevrolet, fiz a primeira troca com 10.000 km, nesse período não abaixou óleo. Dos 10.000 em diante, rapaziada, mas eu fiz uma viagem no final do ano que eu mui esse carro. Eu lembro que eu... Eu lembro que daqui até São Paulo, eu já fui acelerando mais de São Paulo até o interior, que dava 600 km, que eu fui no primeiro dia do ano, o asfalto todo vazio, mano, era pé embaixo, o carro descia um 8, 7, cortando, subia 170, e o pé embaixo, o carro, mano, na metade da viagem, o carro foi lacrando a quinta, sexta, sétima, será que mais que aquele carro tem? Enfim, e nessa situação o carro abaixou 800ml de óleo, 800ml de óleo abaixou tipo em 6.000 km. Minha mulher foi no posto, verificou o nível de óleo, estava baixo, comprou óleo e completou 800ml de óleo. Eu vi na porta lá do carro o óleo, o óleo foi esse óleo, que eu comprei para completar do carro, estava baixo. Minha mulher foi e comprou do carro zero, um carro com 1.500, com 17.000 km rodado. Tá certo? Então, todo motor pode abaixar óleo. E esse mesmo carro, dependendo da forma que usa, não vai abaixar óleo, vai rodar aí, num tempo não vai abaixar óleo, tá? Então, assim, então quando vem a 150, que é um motor que independente como usa, ele já abaixa um pouco de óleo. E se o cara usa numa severidade mais, né, se o cara é um cupim de fel, vai abaixar mais óleo ainda. O cara começou a ter muito problema de abaixar óleo de motor, grudar pistão. Por quê? Porque o sistema de pistão, que é mais sensível, é mais leve, o pistão precisa mais do lubrificante, não somente para poder lubrificar, mas para poder trocar calor, para poder refrigerar, né? Então, abaixa o óleo, perde o fluido de refrigeração, que é o óleo do motor, além de lubrificante. O óleo tem várias funções de limpeza, né, de refrigeração, mas quando abaixa o óleo, no caso de uma 150, perde o fluido de refrigeração, que estão super aquece e tranca. Para o começo ter muito problema em relação a isso. E a mentalidade anda mil e troca, anda mil e troca. Nesse meio tempo, a tecnologia dos óleos, né, foi avançando. Por questão de normas ambientais, de poluição, os óleos foram ficando mais resistentes, porque a tecnologia está aumentando muito. Então, os óleos que eram minerais, passam a ser semissintéticos, tá certo? E a principal diferença ali do óleo sintético para o óleo mineral, é que o óleo mineral, ele não é regular a base do óleo. Vamos colocar aí que a base de apoio, né, o óleo, a função do óleo é de fazer separação entre duas superfícies, evitando que haja contato, que haja atrito. Sendo assim, o óleo mineral, vamos colocar assim, numa superfície de contato, lá de X diâmetro, que não interessa, vai ter 10 partículas de óleo. E essas partículas, elas não são regular. O que significa? Vocês imaginam que tem 10 pessoas, segurando assim, com a mão esticada para cima, segurando uma barra de fel, que é pesada. Só que você tem pessoas de estaturas diferentes. Aí você vai ter 5 pessoas que é mais alto e 5 pessoas que é mais baixa. A força vai ser distribuída de igual forma? Não. Porque as 5 pessoas que é mais alta vai estar fazendo mais força e quem é mais baixa vai estar de ponta de pé, lá só com o dedo pendurado. Vai estar fazendo força nenhuma. Então existe vários aditivos para deixar mais regular o óleo. Tá certo? Já os óleos sintéticos, eles têm a base bem regular. Então são 10 pessoas da mesma estatura fazendo a mesma força. Aí a distribuição de força ela fica muito mais uniforme, muito mais resistente. O tempo que essas pessoas vai demorar para cansar, segurando aquele mesmo peso, vai ser bem menor, bem maior, do que aquele óleo que ele é mineral. Então passou a ter os óleos semisintéticos, que é uma mistura do óleo mineral e do óleo sintético. Aí nós já quebramos uma objeção, ela não pode misturar óleo sintético com mineral, não sei o que. O óleo semisintético é óleo misturado, mineral com sintético. Fazendo com que a base seja bem mais resistente, bem mais regular e com uma maior resistência à queima. O óleo vai perdendo sua propriedade cada vez que ele é exposto a uma temperatura muito alta. Então você sabe aquele óleo que está lubrificando o pistão? Lá embaixo do pistão, que é onde tem o pico de temperatura do motor, aquela mexerinha de óleo que está ali embaixo do pistão lubrificando, quando acontece a combustão, que o pistão ele chega no pico de temperatura, ele queima, ele vem perdendo um pouco da sua capacidade de proteger o motor. Só que nós estávamos falando de uma quantidade, de uma parcela muito pequena do óleo. Aí ele se mistura com o óleo do motor. E aí já vai uma nova parcela de óleo limpo lá do bairro do pistão, aí a temperatura perde a sua característica. O óleo, ele vem perdendo as suas características ao longo do tempo. E os óleos modernos, ele tem uma resistência muito maior à temperatura e a se manter íntegro mesmo com a quilometragem mais alta. Então o que foi acontecendo? Conforme o óleo foi evoluindo, a especificação de troca que era de 1500 antigamente, e que fazia sentido trocar com 1000 km, porque era bem próximo, foi aumentando para 2000, para 4000, para 6000. Por que foi aumentando? Porque a tecnologia do óleo foi aumentando bastante. Tá certo? Levando em consideração que em uso severo abrevia a troca pela metade. Ou até mais ali, abrevia essa troca se for em uso severo. Em uso em estradas de terra, em lugares ali que abrevia a troca. Tá certo? Então quando eu falar de uma quilometragem de troca de óleo, para quem usa a moto severamente, para quem é cupim de ferro, para quem é do grau, para quem é do bololô, ou para quem anda sem filtro, para sempre abrevia a troca. Ah, 6000 km é bastante, depende para quem. Tiozinho que anda tranquilamente com a moto e que verifica o óleo todos os dias e que mantém sempre no nível máximo, completando com óleo da mesma qualidade que foi colocado ali, da mesma marca certinho, não é bastante não, é o que a fábrica recomenda e vai estar certo. Esse motor vai durar para caramba. Agora para o cara que é do bololô que força o negócio e que uma para baixo daquele jeito, abrevia. Vou abreviar para quando? Posso trocar com 1000? Pode. É igual eu falei para você, com 1000 você vai estar tirando um óleo em perfeitas condições, porque ele vai resistir 2000, vai resistir 1500, vai resistir 2500 km tranquilamente, porém verificando e mantendo sempre no nível máximo. Conforme o óleo vai abaixando, vai aquecendo cada vez mais o motor, o óleo ele vai desgastando cada vez mais rápido, aí ele abaixa mais ainda, aí ele vai aquecendo cada vez mais, vai desgastando cada vez... É um círculo vicioso. Então quando você anda com óleo baixo, o óleo ele derrete. O óleo ele vai cada vez mais perdendo a sua capacidade de lubrificar e diminuindo a viscosidade, diminuindo a quantidade de óleo do motor e é cada vez mais rápido. Agora para quem anda sempre com óleo no nível certinho, ele já demora para poder perder as suas qualidades. Por quê? Porque o motor anda com a temperatura mais estabilizada, porque aquele óleo ele vai durar mais. Isso é um fato, beleza? Então assim, qual que é a recomendação do Jet Modus? Jet Modus não recomenda nada. Quem soube para recomendar alguma coisa? Quem é o Jet Modus? Quem é o Jet Modus? Vamos falar de recomendação de fábrica do engenheiro, tá certo? Queira ou não queira? Ah, fábrica, todo mundo gosta de meter o pau na fábrica, mas a fábrica ela faz uma coisa com qualidade, ela dá garantia, ele é amarrado a um monte de coisa e ela entrega. Eu tenho um carro, um carro que eu tenho 2021 que está na garantia de fábrica até hoje. Todas as trocas de hora do meu carro que é biturbo, tem dois turbo pendurados um motor 2.2 para uma caminhonete que pesa não sei quantos quilos, tá certo? É uma merda um motorzinho desse tamanho para o tamanho do carro que é com dois turbo pendurados e a troca de óleo a cada 10 mil km. Eu faço na concessionária associado com a revisão, porque a revisão a cada 10 mil km eu faço para poder ter a garantia do veículo, tá certo? Eu vou fazer a oitava revisão ou a oitava troca de óleo, o carro ele é perfeito, nunca deu um problema e se dá algum problema a fábrica vai dar garantia do negócio. Então você acha que a fábrica vai querer fazer alguma coisa para o motor dar problema? Não, porque ela é interessada em fazer com que o negócio funcione. Inclusive agora o Nissan Frontier 2024 tem 5 anos de garantia, 5 anos. Eu estou falando de um carro off-road, um carro que, vocês entendem? Então assim, dois turbo pendurados na merda do motor trocando ela com a 10 mil km, muito falado, é um absurdo, não é um absurdo, é o que é e ponto, tá certo? É o que é e ponto. Porém, assim como o carro, assim como todos os motores foram quatro tempos, eu tenho aqui alguns manuals. Manual do proprietário ou do próprio otário, né? Assim como vocês queiram. manual aqui da Twister. Verificar o nível de óleo do motor diariamente antes de pilotar a motocicleta. Adicione se necessário. Twister. Aqui a recomendação a cada mil km. O único manual que recomendo trocar com mil km vai dar merda de uma moto que não tem nem velocímetro. Tá bom. Outro manual do serviço aqui, C-160. Efetuar o serviço com mais frequência sobre condições de chuva, aceleração máxima e aceleração rápida às frequentes. Verificar o nível de óleo diariamente antes de pilotar e adicione se necessário. Manual da X-R-E300, ABS. Efetuar o serviço com mais frequência sobre condições de muita poeira, umidade. Verificar o nível de óleo diariamente antes de pilotar. Adicione se necessário. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela de serviço que é a cada 6 mil km. Mas a minha Yamaha não abaixa a óleo. R15. Se o óleo do motor estiver baixo da marca do nível mínimo, adicione o óleo do tipo recomendado até atingir o nível correto. A motocicleta é... Atenção! Conduz a motocicleta é... A motocicleta até ter a certeza de que o nível de óleo do motor é suficiente. É... O nível de óleo do motor deve ser verificado antes de cada pilotagem. Yamaha. Mais um aqui, ó. MT07. Se o óleo do motor estiver abaixo da marca do nível mínimo, adicione óleo o suficiente do tipo recomendado até corrigir o nível de óleo. O que que as pessoas falam que não pode completar óleo? Que completar óleo é servir de porco. Porco é você que olha que é... que é cego. Porco é você que ignora o que todos os manuals dizem desde que o mundo é mundo e não... e se nega de completar o óleo da sua moto e anda com óleo baixo. Ontem eu falando com aqui um parceiro meu comprou uma Suzuki boa levar 800. Comprou por quê? Porque o dono não verificou o nível de óleo e o óleo da merda abaixou e fundiu o motor da merda. Mas por que que o óleo abaixou? Porque o motor tá ruim? Não. Porque o animal não completou óleo. Me desculpe. Mas é porque assim, rapaz, eu falo tanto, falo tanto e a gente... precisa jogar pedra na gente. Joga pedra porque nunca leu o manual. Tá certo? Então assim, é previsto que o motor pode vir abaixar o óleo. Isso não é um problema. O problema é se o motor abaixar o óleo e você não completar. Esse é o problema. Então tá errado trocar o óleo cada mil km? Não. Tá certo. E se você quiser trocar o óleo cada mil km, você tá fazendo ainda, se você verificar e completar sempre, não é que necessário, você vai tá fazendo uma troca com uma margem de segurança ótima. Você vai tá tirando um óleo bom. Beleza? E colocando outro óleo bom por cima. Então parabéns. Excesso de cuidado não vai ter prejuízo pro seu motor. O seguro morreu de velho. Tá certo? Agora se você troca o óleo a cada mil km de óleo fechado sem verificar o nível de óleo, você vai ser o próximo que vai ser surpreendido com o motor travar e depois vai arrumar uma briga na oficina que o cara fez o motor da moto e não tem três meses e o motor já abaixou o óleo. O motor foi mal feito. Porque eu comprei essa moto, eu rodei não sei quantos mil e o motor já tá abaixando o óleo. Porque o motor travou e tava na quilometragem certinha. Não sei por que o motor travou. Tem que verificar nível de óleo, tem que completar, tem que manter o nível máximo e ponto, pessoal. Uso a moto de forma frequente, eu derreto, abriria a troca de óleo. A 100% recomenda a troca de cada 6 mil, eu acho muito, tá bom. Se você moia muito mesmo, troca com 3, troca com 2, troca com 1.500, troca com 1.000, mas verifica o nível de óleo no meio dessa quilometragem. Isso que eu falo pra vocês, não é que tá errado trocar com 1.000 km. O errado é não verificar o nível de óleo. Diariamente chega o motor aqui doando a 1.000 e troca, é... um pouco óleo. Você já viu um cara, um cliente aqui na oficina e ele pegou e tirou uma com a minha cara. Com os meninos, foi nem comigo. Ó, se fosse comigo eu ia fazer um vídeo na hora. Mas aí, a Ana me veio e troca. Aí o Motas falou, o Motas falou, já viu o nível de óleo dessa moto? Falou, não, vamos olhar. Então, foi olhar o nível do cara, tava baixo. E ele foi tirar uma com nós. E tava com a senhora na moto. A maioria dos que falam merda na internet falando que não pode, que é um absurdo, é os animais que andam com o nível de óleo baixo que tranca a moto e que depois faz a cara de paisagem. Mas por que será que travou o motor da minha moto? Mas tava na carometragem certinha. Vocês entendem, pessoal? Então assim, anda mil e troca, não está errado. O que tá errado é não verificar o nível de óleo e não completar. O que tá errado é você achar que se você colocar um óleo novo em cima do óleo velho, você vai estar fazendo um serviço porco. Pensa assim quem não entende de mecânica. porque quem entende de mecânica sabe que quando o cara vai esgotar o óleo da moto, vai ficar 100, 200, 300, alguns motores fica meio litro, tem motor que fica um litro de óleo lá dentro. O óleo velho vai ficar no motor e você vai colocar o óleo limpo por cima daquele óleo que ficou lá e assim. Esse é o ciclo e a vida dele vai ser assim por anos. Existe uma recomendação pra troca de quantidade de óleo, uma recomendação pra troca de óleo com o filtro das motos que tem filtro e uma recomendação de quantidade de óleo pras motos que desmontam o motor inteiro. São três recomendações. Então se você não desmonta o motor inteiro da sua moto pra trocar o óleo, sempre vai ficar óleo no seu motor e sempre você vai estar misturando óleo velho com óleo novo. Sempre. Isso assim, isso pra quem lava peça na oficina, pra moleque de 10, hoje não tem mais moleque de 10, de 12, de 13 que não trabalham na oficina, né? Mas isso é básico pra qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento técnico sobre mecânica. Mas pra muita gente que é os entendidos de internet, eles acham que quando vai trocar óleo, o óleo sai inteiro e coloca óleo tudo novo no motor. Mas não é assim. Sempre vai misturar óleo novo no óleo velho. E desde que o motor é motor, é assim. Mas ainda não é assim. Não é porque você age diferente que vai deixar de ser assim. Tá certo? Então, óleo do motor tem que ser trocado, tem que ser completado, tem que ser respeitado, tem que usar. Que óleo, eu não vou nem falar se trocar a viscosidade, não. Usa o recomendado pelo... Faz só o que tá aqui, ó. Faz só o que tá aqui, mas já vai tá certo. Ah, o pessoal fica querendo procurar coisa mágica, usar óleo, óleo, óleo que é melhor, usar produto que vai fazer com que não sei o que. Faz só o que tá no manual, faz só o básico que já vai tá muito bom. Porque a maioria fica procurando produtos miraculosos que vai colocar no motor e que vai aumentar a durabilidade, mas não vê o nível de óleo do motor e anda com óleo baixo. Entendeu? Então, só de você fazer o arroz e feijão já vai tá certo, rapaziada. E é marcha. Fui claro, espero que tenha sido claro. Ó, manual de serviço da MT-07, da R-15, da R-160, da XRE e da CRF-150. Eu usei aqui, ó, cinco manuals que falam a mesma coisa, de marca diferente. E se eu tivesse cinquenta manuals que eu cinquenta ia falar a mesma coisa. Lembra aquele carro zero que eu fui comprar na Yamaha? Na Yamaha. Que eu comprei na GM que eu falei pra vocês? Eu perguntei pro vendedor sobre cuidados com o óleo do motor. Ele falou, óleo do motor é cara 10 mil km aqui na concessionária. Eu falei, mas e os cuidados, verificação de nível? Não, não, é cara 10 mil a troca na concessionária. Eu falei, mas o manual diz isso? Aí ele falou, ó, eu não sei. Eu falei, eu acho que não. Vamos ver? Aí ele, vou ver. Abriu o manual do carro, ela tava falando pra poder verificar o nível de óleo frequentemente e mantendo o nível máximo e completar. e o vendedor não sabia dessa informação que é básico pra quem é da graxa. Tem muito mecânico que é amarrado naquele conhecimento antigo, que é amarrado naquela mentalidade antiga e que às vezes tem uma dificuldade de se atualizar. Mas é isso, pessoal. É verificar o óleo. Quero trocar cada mil não tem problema. Tira seu óleo bom, cola com outro óleo bom em cima, mas não ando de olho fechado. Demorou? Fica a minha dica, minha recomendação. É nóis. E aí